As Poderosas, ouçam o poder Jogando, jogando a bunda, jogando, jogando a bunda Ali pra bunda, jogando, jogando a bunda Ali pra bunda Verão 2019, vem com as Poderosas Hoje é festa fantasia e o tema é Egito Só mina lindona e cachaceiro medo Eu vou de faraó pra arrastar ela pra tumba Eu vou de faraó pra arrastar ela pra tumba Ali pra bunda, jogando, jogando a bunda Ali pra bunda, jogando, jogando a bunda Jogando, jogando a bunda Telefone pra contato 083-986-33-0519 Chama ou vai?